Organiza os algarismos 2, 6, 0 e 1 de modo a criares o maior número de 4 algarismos possível. Gosto de ver isto desta forma. Se quero criar o maior número possível, tenho de pôr o maior algarismo ou o maior número na casa de valor posicional mais alto. Se se trata de um número de 4 algarismos, se tem 1, 2, 3, 4 algarismos, o que eu colocar aqui vai representar os milhares. O que eu colocar aqui vai representar as centenas. O que eu colocar aqui representa as dezenas e o que eu colocar aqui representa as unidades. Quero maximizar o número de milhares que tenho. Por exemplo, o número maior aqui é 6. Posso ter 6.000, 600, 60 ou 6. Se quero criar o maior número possível, vou pôr o 6 na casa dos milhares para ficar com 6.000. Reparem, se colocar qualquer outro número nessa casa, se colocar o 0, não tenho milhares. Se colocar o 2, fico com 2.000. Se colocar o 1, fico com 1.000. 6.000 é, sem dúvida, maior do que qualquer um dos números que podem ser construídos com 2, 0 ou 1 na casa dos milhares. Seguindo a mesma lógica, vamos pôr o maior número dos que nos restam na casa das centenas. O maior número dos que nos restam é o 2. Então, vou pôr o 2 aqui. Aqui, é preferível ter duas centenas a zero centenas ou uma centena. Assim, o número será maior. Depois, fazemos exatamente o mesmo. Colocamos o maior número dos que nos restam na casa das dezenas. É preferível ter uma dezena a ter zero dezenas. Depois, resta-nos o zero. Então, pomos o zero aqui. O maior número que podemos fazer é 6.210. Se quiséssemos fazer o menor número de 4 algarismos possível, teria de reorganizar estes algarismos. Colocaria o menor número possível nos milhares e o maior nas unidades. O menor número que posso criar é o 0, 6... Já me enganando. 0, 1, 0, 1, 2, 6. O menor número possível, trocando a ordem dos algarismos, é 126. É o menor número que posso construir com estes algarismos. Mas é isto que o enunciado pede. Portanto, a resposta é 6.210.